Olá amigos, acabei de desembarcar aqui no aeroporto de Confins, Minas Gerais. Nós estamos num evento hoje à tarde para prestigiar a formatura de quase mil policiais aqui da PM de Minas, obviamente. E tem uma pequena recepção aqui no aeroporto, nada programado, algumas pessoas vieram nos receber e obviamente nós estamos incluídos nesse mesmo ideal. Então, colaborar para que o Brasil mude, ok? E nisso daí, obviamente, todo mundo tem que ter uma cota de sacrifício, né? Porque nós temos vontade, temos com toda certeza a maioria do povo ao nosso lado, mas não temos meios para trabalhar e o inimigo não vai deixar de usar toda e qualquer arma contra a gente. E esquece, uma calúnia, coisa que fazem há muito tempo. Mas eu tenho muita confiança em vocês, isso não é uma obsessão da minha parte. Tudo bem? Tudo bem? Quero ter uma missão e eu vou falar o passagem de Deus. Como é que tá aí? É isso aí. Como é que tá? Calma aí? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Viva, 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 Viva! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil O povo tem que ser fixo, o povo tem que ser o cagou, o povo tem que ser o cagou. Mas vocês não sabem o que gostam. Silêncio! Silêncio! O mito vai falar! Silêncio! 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 Viva! 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 Jesus! Vai falar! Agradecer essa recepção maravilhosa Aqui não tem pão de queijo ainda, mas o calor é muito grande Aêêêêêêêêêê! O princípio da minha vida aqui hoje é prestigiar a nossa valorosa Polícia Militar. E hoje está formando mais mil policiais aqui no nosso Estado de Minas Gerais. São profissionais que merecem todo o nosso respeito e não a sua vida por nós. E que muitos ajudaram no passado, quando o Brasil estava à beira. Viva 64! O que a população está pedindo é ódio e progresso, é respeito, é vergonha na cara da minha casa. É ter gente que não pensa em partido, mas pensa no Brasil. Oi! Brasil! 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 Brasil, Brasil, Brasil! Eu... Eu não tenho... Acabou! 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 Eu não tenho comigo ministro, não tenho prefeito nem governador, mas tenho vocês! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E se os políticos soubessem o tamanho da emoção e da satisfação Que é um momento quanto esse, deixariam de ser corrompidos O Brasileiro chegou! 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 Eu queria muito a falar com vocês, a mostrar que o Brasil tem jeito O Brasil precisa, está precisando agora, não é sargento nem coronel Está por dentro de um capitão Nossa, que capitão cheirou! Por coincidência eu sou o capitão, só coincidência Capitão, capitão, presidente do Brasil! Aproveitando o momento da minha vida aqui, vocês sabem que mais nos aflige é a questão da insegurança Chega de mamar do impreciso Nós temos que valorizar quem está nesse serviço, o que eles mais precisam no momento O que mais precisam Tanto quanto falam a questão de equipamento e até salário, me desculpe Mas o que mais precisam é de uma retaguarda jurídica É segurança para poder trabalhar, é segurança para poder agir e defender Que com segurança, o Brasil vai pra frente Chega de frente! 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 Música